Muito bem, dona Mari Verdam, e olha, conforme a Mari falou na previsão, tem previsão de mais chuvas para hoje à tarde, inclusive com alerta para tempestades, rajadas de vento, por isso, cuidado ao transitar em vias públicas, com alagamento, principalmente nas ruas que ainda não foram pavimentadas. O coordenador da Defesa Civil aqui de Três Lagos, o João Luiz, faz o alerta. Bom dia, pessoal, estou aqui agora na Jari Mercante, outro trecho que está em obras, uma grande obra, a drenagem já foi feita, estamos fazendo agora a pavimentação. A questão é a seguinte, o solo de Três Lagos é extremamente arenoso, então com essa chuvarada, a obra ainda não está terminada, então nós temos pontos de cedência desse trecho, principalmente nas esquinas, nos cruzamentos. As pessoas estão transitando por aqui, não tem jeito, tem suas casas, residências, o nosso pedido é, tenham muita cautela, tenham muita calma e não passem dentro de poça d'água. Você viu uma poça d'água, desvie desse seu carro, termine o trecho a pé, se for peco, dá a volta, não entre nas poças d'água, nesse trecho em obra, porque elas podem esconder buracos enormes, sumidouros, que pode aí atolar ou até afundar o seu veículo, ok? Todos temos que ter prudência nesse momento aí, fiquem com Deus.